Bem-vindo a Summoner's Lift 30 segundos para a liberação das trocas Tropas liberadas Vamos pressioná-los no ataque Vamos pressioná-los no ataque O destino fez sua escolha Ao meu comando Quero uma dica Suas vidas serão punidas Assim será feito Uma ação faz mais que mil palavras Não me perturba O espírito do guerreiro Meu rei ordena Vamos pressioná-los com o ataque O destino fez sua escolha O destino fez sua escolha Um demaciado jamais recua A vitória nos chama Quero uma dica Morra honradamente O inimigo foi eliminado Ao triunfo Ao meu comando Não me perturba Não me perturbe Assim será feito E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?